O moleque foi acusado de roubar uma bicicleta, foi pego e tatuaram na testa dele. Sou ladrão e vacilão. Essa parte da história eu acho que todo mundo já conhece, né? Agora, tem gente dizendo que o moleque não tentou roubar nada e foi agredido e tem gente dizendo que ele roubou sim e o que fizeram foi pouco. Dentre tantas reportagens e mimimi na internet, já tem uma reportagem onde o moleque admite que ele tentou roubar uma bicicleta pra ir comprar droga. Não era a bicicleta do tatuador, era de um cara que morava na pensão do tatuador. Aí o tatuador e o amigo dele viram e fizeram o que fizeram. Ponto. O moleque já admitiu que tava tentando roubar. E eu vou dar minha opinião sobre essa história toda, eu não me importo, fale que eu sou de direita, de esquerda, de diagonal porque isso aqui não tem nada a ver com posição política, bicho. É só uma opinião. Pra mim, todos os lados dessa história estão errados. E eu falo todos. O moleque tá errado em tentar roubar. O tatuador tá errado em tentar fazer justiça com as próprias mãos. E você que tá participando de vaquinha pra dar dinheiro pro moleque também tá muito errado. Se o moleque não tivesse tentado roubar, nada disso teria acontecido. É óbvio que um erro não justifica o outro. Isso não justifica o fato do tatuador ter riscado a testa do moleque. E por mais que o tatuador tenha tido o sentimento de fazer justiça, de querer justiça, ele não precisava ter feito isso com o moleque. Ele achou o quê? Que o Faustão ia chamar ele pra dança dos famosos? Com a Paola Oliveira? Depois desse ato de justiça que ele teve? Pra mim ele foi uma anta. E você que tá participando de vaquinha online pra ajudar a tirar a tatuagem do moleque, você tá errado também, cara. Eu sou a favor do seguinte, você quer ajudar o moleque? Não dê dinheiro a ele. Dê trabalho, cara. Porque com essa tatuagem na testa ele não vai arrumar emprego. Você que tem uma clínica que retira a tatuagem, faça ele trabalhar pra pagar isso. Porque isso só aconteceu por uma atitude dele, cara. Ele tem que entender isso. Você é responsável pelos seus atos. Por mais que tenha sido errada a atitude do tatuador, foi porque o moleque cometeu um ato antes. Como é que você faz uma vaquinha pra dar dinheiro pro moleque, cara? É aquela velha história. Não dê o peixe, dê a vara, ensine a pescar. Quer ajudar o moleque? Quer ajudar alguém a entrar nas drogas? Dê oportunidade, cara. Dê um curso, dê uma faculdade pra ele entender que tem que estudar e trabalhar e ralar pra conquistar as coisas. Que não é pelo caminho mais fácil. E que se você for pelo caminho mais fácil, você pode ter consequências grandes. E talvez irreversíveis. Agora, fazer vaquinha pra ajudar alguém que se ferrou cometendo um crime? Vocês lembram da rebelião em Manaus? Teve um policial que morreu, a família dele não tinha dinheiro pra enterrar o cara. E eu não vi ninguém fazendo vaquinha pra ajudar a família do policial. O policial que não roubou ninguém. Honesto. Eu não vi ninguém ajudar. Eu achei cruel o que o tatuador fez. Mas eu entendo o lado do tatuador também. A gente vê tanta injustiça. A gente vê tanto roubo. Tanta gente matando, estuprando. Roubo na política. Você tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Só que você fazendo isso, você também se prejudica. Como vai acontecer com o tatuador? Não precisava tatuar a testa do moleque porque ele tava roubando uma bike. Se todo mundo pensasse assim, cara, não tinha mais político vivo no Brasil. Porque é a raiva que a gente sente. Agora, você quer ajudar alguém? Você quer participar de uma vaquinha? Tem orfanatos que tão precisando. Hospitais. Asilos onde os idosos são largados pelas famílias. Mas é muito mais fácil você compartilhar na sua timeline. Uma ajuda que você fez pra um assunto que tá bombando, né? É mais bonito, né? Dá mais likes. Dá pra ajudar esse moleque de várias maneiras diferentes, cara. Mas não dando dinheiro pra limpar uma coisa de um ato que ele cometeu. Pra mim, o moleque tem que responder pelo crime de furto. O tatuador tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Independente das ideologias e do que ele quis fazer de justiça ali. Foi errado. Você que tá fazendo vaquinha pra ajudar o moleque tem que pôr a mão na consciência e ver se é assim que você tem que ajudar ele, dando dinheiro pra ele. E começar a entender que tem muita gente de bem que não comete crimes que também pode tá precisando da sua ajuda, velho. Eu só espero que esse menino se arrependa dos erros dele. Que possa viver uma vida em paz. Comece a trabalhar como qualquer cidadão brasileiro e ver que não é fácil ter conta pra pagar sendo honesto. Mas vale a pena. Espero que o tatuador também entenda que não é assim que a gente vai fazer justiça e que responda pelos atos dele também. Espero principalmente que vocês ponham a mão na consciência e quem vocês defendem na internet. E que notícia verídica ou não você propaga na internet. Tem uma frase que diz A justiça é a vingança do homem em sociedade como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Se o nosso lado selvagem vier à tona sempre, com tanto de corrupção que a gente vê, de injustiça e de sacanagem que acontece com todo brasileiro, é tiro, porrada e bomba pra todo lado, velho. Dá pra fazer justiça, dá pra fazer o certo, fazendo o certo. Mas é só a minha opinião. Espero que sirva de algo. Pra ver todos os meus vídeos, canal do Moscoso no YouTube e pra ter um contato comigo, arrobaandreamoscos12 no Instagram.